Eu queria viver e cantando Mas porque a Lolita não deixa eu viver cantando Vai Lolita, vai, deixa-me em paz Vai Lolita, vai, deixa-me em paz Outra hora dizias que a Chita para ti não serve Outra hora dizias que a Chita para ti não serve E assim que entrou moda nova, a Lolita foi primeira E assim que entrou moda nova, a Lolita foi primeira Na gajajera, compra ginojo, com vela azul e que está na moda E ela ia toda bonita e vestida de moda nova Na gajajera, compra ginojo, com vela azul e que está na moda E ela ia toda bonita e vestida de moda nova Na gajajera, compra ginojo, com vela azul e que está na moda Oye ela Chantina, tranquila, com vela azul e que está na moda E ela ia toda bonita e vestida de moda nova Ah, tú, tue, yangulo, com vela azul e que está na moda nova E assim que entrou moda nova E assim que entrou moda nova E assim que entrou moda nova Tua bandula, tua bandula, tua bandula, tua bandula, tua bandula Ocha mwene, chasichiwa, chamina okukala kowamu 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 Mãe, mãe, você diz o aguacuê 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 Macamba wejide namweye, atulenge, ologilenge, bukonda diashi sonyini Manu manalansa, manu manalansa, manu manalansa, manu manalansa, manu manu goma Seja bolele, ebe chaludie, ebe changangame, wejibwa migana Manu manalansa, 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 manu manalansa A Fuma é lhe que atunda por salu, jenga nji bubita por tanda Mene que atunda por salu, jenga nji bubita por tanda Minuma bubongo de tanda, ambilu kido de China Puma bubongo kia feo de kampa, ambilu kido de China Amu senso de China, calma mene mona de Kianji Amu senso de China, calma mona de Kianji Amu senso de China, calma mene mona de Kianji Amu senso de China, calma mene mosa de Kianji Amu senso de China, calma mene mona de Kianji Amu senso de China amu Youkite por salu, jenga nji bubita por tanda Ai, bobo, ai, bobo, ai, bobo